Bom, nós estamos aqui na escola da professora Alessandra. Como é que é o nome dessa escola aqui? Escola de Ensino Fundamental Médio Laranjeiras, aqui em Laranjeiras Velha. Tem outro nome, Laranjeiras Velha? Não, parece que ia mudar. Não, Vista do Mestre Alva. É, Vista do Mestre Alva é mais à frente. E aqui, nós estamos aqui com o professor Alessandra, o evento Café com Prosa, né? Café com Prosa. Aí, ó. Professor Alessandra, nossa acadêmica da Cláudio CTC, Academia de Capixão, de Letras e Artes, com a Estoubadoria. Eu estou de fardão aqui. Teuturico, boa morte, se apresenta. ...de altos grandes silvestres e um sorriso do Mestre, Álvaro de Belo Turismo, Cartão Postal de Beleza, Revolução e Turismo. Serra de Encantos Mil, caminhou com a Revolução, acompanhando o Brasil. São Cristóvão e Bril, Mato, Lagoas, Montanhas e Rios. Tantas belezas da Vista, suas caras fascinantes, agasalhos dos turistas. Economia em São Santos, básica, forte e segura, envolvente a riqueza do seu montão de cultura. Pelo não compra a essência, base da literatura. Fosse uma vida encantada, mas fizesse uma viagem. Hoje, na linha do tempo, no céu de Ouro e Roupagem. És uma linda cidade, mas, no seu tempo de aldeia, lembre-me das saudades. Mas, como a luta não encerra, digo, viva a nossa serra com a sua diversidade. Cidade. Entendeu? Agora, vamos cantar na parte, na coisa lírica da literatura, porque a literatura encaminha vocês para a boa aprendizagem. Como a gente vai passar e o cara falou. Tudo é ensinamento. Mas eu vou contar mais coisa pra vocês, do cidadão serrâneo. Eu não sei se o Clédo lembra do cidadão, que também é mais pior. Nas séries, o cidadão, família serrâneo, que caminhava nas ruas, e ela arrastava uma corrente. Ele saia pelas ruas e saia todo mundo rindo de casa. Ele era aquele tipo de vinho. Mas, ele tinha uma super inteligência. E, todas as ruas que ele fazia isso, só que ele era um cara de rindo. Ele chegava, pegava uma folhinha, botava na boca e tocava no mundo. E fazia assim, sim, 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 sim. Depois eu vou passar muito pra vocês. Então, eu peguei esse cidadão e usava essa expressão muito curta e dizia o seguinte. A solidão é a minha melhor companheira. O que eu fiz com esse cidadão? Eu peguei essa frase e eu quero que vocês aprendam comigo há muito tempo atrás. Eu vou passar todo mundo pra cantar e depois todos no calmo, tá? Então, eu canto assim, entendeu? A minha solidão é a minha companheira. Eu sou o que me inventou, inventou todas as brincadeiras. Eu peguei todas as brincadeiras. Na minha história, eu coloquei ele, comunizando todas as brincadeiras. E hoje, a gente vai fazer a modena, mas ele é o que é doido, todo o trabalho. Então, eu canto comigo. Minha solidão é a minha companheira. Eu sou o que me inventou, inventou todas as brincadeiras. Você também pode cantar, tá? Uma onda. Minha solidão e a minha família. Eu sou o que me inventou da casa. Minha solidão e a minha companheira. Eu sou o que me inventou da casa. Combrava de obra. Obrigado. A minha companheira, eu sou o diretor, diretor da brincadeira. A minha companheira, eu sou o diretor, diretor da brincadeira. A minha companheira, eu sou o diretor, diretor da brincadeira. E claro, uma vez, em um tempo muito antigo, um velho aventureiro, que era chamado Joaquim, sempre começando com o canto, ele usava uma expressão interessante que dizia A minha sonidão, a minha companheira, eu sou o diretor, diretor da brincadeira. A minha sonidão, a minha companheira, eu sou o diretor, diretor da brincadeira. Com as suas marcas, homens, cabelos brancos, compilhos, roupas esfarçadas e sujas, era um cidadão meio estranho para aquela época. A mala, as noites, entrou em casa com as estrelas. Brincavam com os bichos, moravam sozinhos, em uma humilde casa, em uma das antigas ruas da terra. Todas as noites, ele saía pela rua, da vila arrastando a corrente, que amarrava na chintura e dizia, estava em canto com a noite. Era um barulhão da terra. Aqueles homens arrastavam, atraíam uma multidão de pessoas, e os viradatas acompanhavam, latindo. Enquanto isso, a reina saía bailando pelas ruas e altas madrugadas. Quando ele cansava, sentava na praça da vila, pegava uma flor e cruzava. Isso era uma das ruas. Por isso, ele se tornou uma figura folclórica, típica, pelo seu jeito de ser. Com seus longos cabelos e barras grandes, chapéu de pá e a roupa em farraquilhas, laria ele todas as noites pela dor da terra. A criançada adorava, e ele não fazia mal a ninguém, apenas era brincalhão. Os adultos nunca paravam para ouvir. Somente as crianças, pela curiosidade, sentavam perto dele. O dia, quando ele estava na praça, rodeado pelas crianças, Joãozinho perguntou Seu Zaldemar, por que o senhor é assim deste jeito? Ele deu uma enorme encargalhada e respondeu Eu sou do tempo passado, enquanto os homens falavam nas matas, nos animais, nos rios e com a mãe terra. Meu avô era um índio, era o pajé de um matrilo tupi, que dizia que era irmão das ondas. Aprendi muitas coisas com isso. Eu sou o inventor das brincadeiras antigas. Eu faço peteca de paia de milho, faço bola de meia, faço carninho de madeira de lata, faço falta de bambu e outras coisas mais. Hoje, já estou velho e cansado e fico a observar tudo, mas estou feliz, porque ensinei este meu ofício para as minhas netas. São muitas índices que estão espalhadas por todo este Brasil, viu? Mas foi com muito carinho que fiz isso. Hoje, hoje, meu filho, elas vêm encantando nas escolas, fazendo as brincadeiras antigas e juntando com as de hoje. Assim vão mostrando às crianças a importância dos valores, dos saberes, dos antigos, encantando na educação de hoje. Eles deram um nome diferente para as minhas netas. Sabe como é que elas são chamadas? De pedagogas. Os pedagogas eram filhos do Volta Mar. E, então, eu resolvi morar sozinho com saudade das coisas passadas e também porque, um dia, o meu coração disse A minha solidão é a minha melhor companheira. E, então, eu estou cantando. A minha solidão é a minha companheira. Eu sou o que inventou, o que inventou da minha carreira. Qual é a outra história? Isso mostra que nós não devemos nos hospedar em quem. Você é uma pessoa que... Você não sabe o que você hoje vai atendendo hoje. E esses são aviagens pela literatura. Isso faz com que eu gostei. Isso faz com que eu gostei. Escreva comigo. E, amanhã, vamos estar aqui com o Rio de Janeiro para falar. Então, o governo era assim. E as coisas boas são filha deles, tá? É isso aí. Agora, a palavra é para vocês. Estão felizes em minha história, cara? Estão felizes em minha sala. Estão felizes em minha sala, meu,am... Está 이용ando musica esperança. Está perfeito, que é Padrinha. Pessoal, estamos caminhos feelingos. Estão felizes em cada childe... Eu vou colocar aqui em ordem, tá? Sexto um ano, os meus story de devastadores. Terceba5, eu желizinho que vocês fiquem de pé, tá? Para que vocês possam começar a perguntar. Por exemplo, vai ser Daniel. Aí Daniel vai e pergunta. Faz a sua pergunta e direciona para uma pessoa. No caso, se for Clébis, fala Clébis. Se for Teodorista, fala Teodorista. Tudo bem? Entendeu? Então, espera aí. Tchau, tchau.